Música Bem-vindos a Mágica do Pessoal, no programa de hoje eu vou me dar um desafio de falar sobre quase 500 páginas de revista em menos de 15 minutos eu quero falar nesse programa de 3 encadernados Mulher Maravilha e Liga da Justiça 45 e Liga da Justiça 49 que são mensais, ou essa daqui é bem mestral, essa aqui é mensal aqui no Brasil e A Justiça Jovem do Brian Michael Bendis e eu vou começar por ela aqui a gente tem as edições 13 a 20, são 208 páginas isso é um preço bem salgado, que poderia ser menor mas enfim, acabei comprando porque eu gosto muito de Justiça Jovem e é o final da série que infelizmente durou muito pouco, tinha muito potencial eu acho que o Bendis ele podia ficar só com Justiça Jovem talvez com a Naomi também, que foi uma criação interessante deixar o Superman de lado, deixar qualquer outra coisa abandonar qualquer outra coisa e ficar só com Justiça Jovem bem, atualmente ele já até saiu da DC mas não vou falar sobre isso, vamos falar sobre a Justiça Jovem Egg Justice que foi uma série, eu já comentei sobre ela foi uma série que eu gostei muito nos anos 90 e foi recuperada agora pelo Bendis e que fez um trabalho bem bacana aqui a gente tem basicamente dois arcos nos Estados Unidos teria a série em dois encadernados e vamos acompanhar várias pequenas historinhas basicamente para desenvolver um pouco mais sobre alguns dos personagens alguns dos conflitos dos personagens e que, como eu disse, infelizmente acabou abruptamente mais uma vítima da Covid e das baixas vendas que vieram por causa desse mega evento que a gente está passando já faz um ano, indo para o segundo ano no mundo inteiro, aqui no Brasil tem mais spin-off e dura mais tempo ainda ok, vou parar de reclamar, só tenho 15 minutos que eu vou falar para vocês mas enfim, essa Justiça Jovem a gente começa vendo o Superboy perdido mais uma vez agora em Escartares que é um universo paralelo da DC meio... completamente high fantasy onde, obviamente, como todos os universos alternativos tem um humano que foi parar lá no meio do nada e que se torna o principal herói do local é uma retomada, é uma referência que o Benz quer fazer para esse universo que foi bastante trabalhado principalmente nos anos 70 e que depois foi abandonado tem algumas breves aparições em outros momentos e é bem legal quando a história desse universo desse personagem, da origem desse personagem é contada porque a arte muda completamente aqui a gente tem uma arte muito mais clássica bem, quem faz os desenhos nessa edição é o Mike Evan Oyman, o Mike Grell e o John Timbs e enfim, a gente tem um desenho muito cartunizado nesse... no momento presente do Superboy sofrendo porque ele está perdido mais uma vez nesse mundo paralelo enquanto o Mike Grell obviamente o Mike Grell, o cara que faz os caçadores fez o Arqueiro Verde nos anos 90 ele faz o traço, esse traço bastante clássico dos personagens ou do grande herói, que é O Guerreiro em Escartares e me deu muita vontade de ler alguma coisa nesse ambiente é praticamente um jogo de RPG quase um caverna do dragão da DC mas essa referência é simplesmente uma breve passagem porque o Benz, ele vai pulando de referência em referência tentando fazer, trazer elementos de toda a cronologia do universo DC principalmente em dois pontos ele trouxe de volta a Justiça Jovem e esses heróis da Justiça Jovem eles são os heróis do pré-Flashpoint a gente tem o impulso do pré-Flashpoint a gente tem o Superboy, o Conor Kent do pré-Flashpoint e outros, o Robin começa a recobrar a memória a Moça Maravilha começa a recobrar a memória também ela não é a mesma ela é e não é a mesma que a gente tem nos novos 52 tudo fica meio nebuloso e aí no desenvolver da história aqui a gente vai ter um lance muito parecido com o que aconteceu com os campeões na Marvel que vários heróis jovens vão se unir nesse mesmo grupo numa mesma causa e o grupo fica enorme é bem interessante como esse universo acaba crescendo agregando de uma forma bastante natural até claro que nesse Justiça Jovem as histórias elas são menos engajadas menos politicamente engajadas são bem mais simples mais voltadas para a importância da amizade entre os membros ainda assim nem por isso é menos interessante eu acho que a ação é muito bem desenvolvida em todas as em todas as todas as edições inclusive a forma como os personagens são são tratados olha só essa essa composição do impulso entrando numa numa mega corporação tem o desenvolvimento do Laboratório Star como um dos vilões na verdade uma cientista do Laboratório Star como uma das das vilãs aqui o Pendes ele vai trazer esse lance da memória do mundo que veio antes da memória desse universo que veio antes e os personagens tentando se adequar a esse novo mundo principalmente o Connor que ficou preso numa realidade paralela e por isso ninguém mais lembra dele bem eu gostei eu gostei bastante inclusive gostei do desenvolvimento dos antigos personagens e de trazer alguns vários novos personagens a gente tem Disque H aqui no meio na verdade que são dois dois carinhas um casal a gente tem a Naomi mais uma vez aquela lanterna a lanterna nerd a gente tem o Drake que é o Robin que já foi Robin vermelho e agora ele está com uma roupa bastante feia se for se for analisar retorna a salteadora agora com o nome de spoiler tem também lá os super gêmeos com o o macaquinho deles vários outros personagens um um plot que tinha sido deixado para trás há muito tempo quando os novos titãs dos novos 52 tinham tinham encerrado que é a Cassandra aqui enfrentando enfrentando os deus basicamente ou os desígnios que Zeus tinha colocado para ela enfim o Bentes fez um trabalho muito legal mesmo valeu valeu a pena principalmente para quem gosta desse grupo perda o preço que é quase 50 reais então espere uma promoção de Justiça Jovem vamos para Mulher Maravilha porque bem Mulher Maravilha dá para passar super rápido são 128 páginas a gente tem aqui as edições 755 a 759 da mensal ou da quinzenal de Wonder Woman dos Estados Unidos mais a anual número 4 que vai encerrar a fase do Steve Orlando finalmente da a frente da personagem finalmente porque ele teve uma breve saída depois veio a Willow Wilson que criou a Miss Marvel na Marvel obviamente e aí depois volta o Steve Orlando e agora ele se despede ele se despede amarrando algumas pontas soltas e deixando um grande um grande plot para ser desenvolvido mais para frente para o próximo artista que é a vinda de Temísera para a Terra de certa forma tem alguns elementos muito parecidos com Atlântida dos Novos 52 aquele lance de Atlântida começar a fazer politicamente ser politicamente ativa dentro do nosso planeta isso aqui vai ser trabalhado mais para frente a gente tem o confronto final da Diana com as quatro amazonas do apocalipse que é liderada pela Ellen Paul ou Paula alguma coisa que foi salva pela Diana quando criança dos pais nazistas ganhou uma nova identidade que é essa identidade de Ellen e quando o Leviathan chega e termina com todos os super grupos de espionagem da DC eles entram em contato com a Ellen e revelam o passado dela o passado não só nazista e supremacista dos pais mas o passado de Valkyria que ela vem trazendo a linhagem de sangue que ela vem trazendo desde tempos imemoriais isso deixa ela um pouco maluca e torna ela na verdade uma vilã contra a Mulher Maravilha porque ela vê a Mulher Maravilha a Diana como uma pessoa que manipulou ela então o lance da verdade o Steve Orlando trabalha o lance da verdade esses paradigmas até que ponto uma mentira pode servir de conforto e de proteção em oposição a manipulação que ela pode ser que ela pode ser ferramenta para manipulação então existem esses elementos que podia ser trabalhado em uma edição só mas que o Steve Orlando estica em quatro edições de muita porradaria e uma discussão interessante mas bastante rasa sobre as nuances da verdade a arte está bem legal a arte da história ela é do Jesus Merino então ela dá até um ar classudo para a história e inclusive é tanta classe tanta classe que a gente tem aquela viradinha da Mulher Maravilha dos anos 70 para vestir o uniforme deixa eu ver se eu encontro aqui muito classudo muito clássico para personagem depois desse desse arco aqui quem vai assumir os roteiros é a Mariko Tamaki e vamos ver ela está até agora lá nos Estados Unidos vamos ver o que vem pela frente aí tem várias participações especiais tem a Dona Troy numa pegada que vai remeter ao momento pré-Flashpoint também ela está se readequando na verdade a gente vê muito desse novo universo agora nessa segunda de 2017 2018 para cá a gente vê a DC retomando muito do que a gente tinha no pré-Flashpoint tem o Vingador Fantasma tem as Cinas Sombrias atacando o Brasil que também vai trazer uma outra possibilidade de mais um grupo de Amazonas secreto que está perdido no mundo talvez até aqui no Brasil e que vai ficar para o próximo vai ficar para Mariko desenvolver e para fechar o vídeo que provavelmente já deu mais 15 minutos vou trazer Liga da Justiça essa edição que é de abril tem as revistas Liga da Justiça 46, 47 Batman Superman Anual número 1 e uma uma ediçãozinha de 8 páginas que é uma historinha backup do Sindicato do Crime começando por essa do Sindicato ela ela achei bem 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 boba os roteiros da Colin Kelly com Jackson Laysen e vai mostrar basicamente o Coruja liderando o Sindicato como ele consegue se transformar no grande líder do Sindicato e isso claro que tem poucas páginas e aí o enquadramento é aquele enquadramento 3x3 com algumas pequenas pequeníssimas variações mas nada nada grandioso na verdade isso é bem chatinho mas tem que completar sem ter tantas páginas o arco principal a revista da Liga da Justiça ela é legalzinha aqui a gente tem a parte 3 e 4 da No Inferno vai mostrar a influência do espectro por toda a Terra está causando a discórdia completa guerra que pode destruir o planeta inteiro porque todo mundo vai bater em todo mundo quer matar todo mundo simplesmente porque o Jim Corrigan desistiu de seu espectro e aí a Liga da Justiça tem que fazer o Jim Corrigan voltar a seu espectro na última edição eles tinham parado na ilha de Temísera de Temísera e aqui a gente tem a continuidade inclusive eles tem que entrar eles foram pra lá pra ir pro Tártaro pro inferno do mundo do universo do panteão grego e lá eles enfrentam o próprio Tártaro que é um deus gigante que possibilita até uma uma página especial é legal a batalha é interessante tem todo aquele lance do pessoal bater em todo mundo mas é uma história que não vai ficar pra memória definitivamente é do Robert Vendit com o Ed Barrows o desenho do Ed Barrows realmente chama bastante atenção e o melhor dessa revista no fim foi Superman Batman ou Batman e Superman que é o título atual porque embora também ele não tenha não seja grande coisa ele é divertidinho o Joshua Williamson que faz o roteiro e aqui a gente tem vários artistas né Gleb Melkno Melnikoff Daily Eagle Shaw e Clayton Hiney com cores de Alejandro Sanchez eu conheço só o roteirista e o colorista mas basicamente o que a gente tem é o Mix Spitzlik com o Batmirim brigando um com o outro mais uma vez mas eles brigam com bonequinhos de action figures do Batman e do Superman os dois os dois demônios da quinta dimensão eles são os maiores fãs do Superman e do Batman e basicamente o que a gente tem eles dois brigando pra ver quem que é o melhor quem que resolveria quem que mataria o outro numa briga aberta e aí a gente tem referência ao Homem que Tinha Tudo do Alan Moore a gente tem referência ao Cavaleiro das Trevas do Frank Miller tudo isso pra fazer uma crítica metafórica dos fãs de quadrinhos dos fãs mais bobos de quadrinhos que só nos desencanam de qualquer coisa que o quadrinho realmente está falando pra colocar um personagem lutando com o outro como se fosse só isso que tem nessas nesses roteiros e pra pegar os exemplos do Frank Miller e do Alan Moore como pessoas icônicas no mundo dos quadrinhos ele é ainda mais ele é ainda mais impactante é divertido eu acho bem bem engraçado porque além de zoar com os com os fãs de quadrinhos ele zoa com um dos maiores fãs de quadrinhos que ganhou dinheiro pra caramba tirando dinheiro de outros fãs de quadrinhos com o universo DC cinematográfico que é o Zack Snyder que acha que está fazendo todo um universo sombrio e realista mas que na verdade é um carinha que tem dinheiro bastante pra brincar de bonequinho em Hollywood basicamente é isso que é o Zack Snyder e o roteirista aqui está zoando justamente com isso são bem interessantes os traços são inclusive infantis pra remeter isso mas não deixa de ser muito dinâmico divertido achei bem bem legal e acho que foi o melhor desse quarto volume ou do número 49 da Liga da Justiça é todo confuso esses novos números que a Panini resolve trazer um trazer outro zero não zero mas enfim esse foi o vídeo sei que passou de 15 minutos espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o pé do Presto Facebook comentem se vocês estão lendo algum desses títulos se queriam ler se não queriam mesmo não querem nem saber a gente conversa os comentários compartilha o vídeo ajuda muito compartilhando também me sigam no Instagram arroba Presto Gaudio todo dia todo dia eu faço uma resenha nova sobre filme ou série lá no arroba Presto Gaudio também tem o Fortaleza Quântica que é um podcast onde eu e alguns amigos meus a gente discute temas variados sobre filmes, séries e quadrinhos então procura lá no Spotify no Anchor Radio ou qualquer outro agregador de podcast tem vários programas já prontos com discussões de certa forma temporais com sugestões e temas bastante interessantes link da Amazon qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal essas revistas agora tudo está na Amazon da Panini ou quase tudo praticamente e se vocês quiserem ajudar o canal comprem pela Amazon mas também tentem favorecer as lojas as comic shops que estão próximas da sua casa provavelmente algumas delas vão ter promoção vão ter 10 20% sei que a comic está fazendo uma coisa dessa de sempre dar 20% de desconto outras lojas também tem isso ajudem ajudem essas lojas de quadrinhos para elas sobreviverem a esse momento de pandemia que está realmente complicado e não sei quando que vai terminar mas enfim espero que vocês tenham gostado até mais e bons quadrinhos